O que é isso? Vai, 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 pegue a pegue Segura, segura, faz a pegada firme Vai, 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 pega, bora, não desiste, não larga Não larga, sobe, usa a perna para subir Não larga, usa a perna para subir, usa a perna para subir, escala Escala, escala, sobe mais a pegada, mais a pegada Vai, 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 vai Sobe encomenda, abraça aí Abraça, é isso. Escreva por dentro do Vitor. Por dentro. Escreva por dentro. Bate pra pote do Vitor. Gira a cabeça. Gira a cabeça. Vai girar por lá. Qual o Vitor? Aí. Derrubou, derrubou. Gira, gira. Gira. Gira, rapaz. Gira, rapaz. Bora. Salve, salve do Vitor. Vai, vai, vai. Passou. Bora, passou, passou. Joga a parte dele. Joga a parte dele. Joga rápido, joga rápido. Abraça o quadril, rapaz. Abraça ele, bora. Abraça ele, bora. Abraça, abraça, abraça. Abraça, abraça, abraça. Abraça, abraça. Vamos, abraça que não vai pegar nada aí. Abraça, abraça. Abraça, rapaz, abraça. Abraça ele, Vitor. Vai que pra costa, Vitor. Vitor, você precisa bater a proposta aí, Vitor. Abraça, é rápido. Abraça. Vai com a cruzada, Vitor, bate para a costa. Bora Vitor, vai com a cruzada e bate para a costa rápido. Agora, vai pra costa, fraça. Abraça, braça direito, esquerdo, na costa dele. Vai pro pescoço e vai pra costa Bora, rapaz Abraça a costa dele Isso, abraça Isso, agora pega a cruzada Isso, vai puxando e vai saindo pra vir Continua Não para, Vitor Se tu parar, ele vai ganhar Se tu parar, ele vai ganhar Continua, Vitor, puxa ele Bora, Vitor Não deixa ele ganhar aí, não, Vitor Bora, Vitor, sobe, sobe Não perdi Vamos, Vitor, tira esse peixe Sobe, sobe Sobe Bora, Vitor, não pega nada, rapaz Pisa no quadril, pisa no quadril Para o braço Bora, Vitor, bora, Vitor Volta, volta Volta, pisa no quadril Pisa no quadril Pisa no quadril Tome no braço dele, rapaz Vira, vitor A gente está pegando aí, Vitor Bora, vitor Bora, vitor Vai, vitor Vai, vitor Vira, vai, vitor Vai, vitor Vamos, Vitor Bora, Vitor Sobe, Vitor Derruba Puxa, sobe Bota o joelho da frente Sobe, rapaz Fica perdendo, Vitor Bora Bora, Vitor Tá perdendo, Vitor Bora, vitor Vamos, Vitor Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Senta, Senta e saia pra rio Vitor Pela minha lata Vitor Puxa Vai, cumpre a rio Fica perdendo Cumpre a rio Cumpre a garra Cumpre a garra Fora joelho Cumpre a garra Cumpre a garra Perta, aperta o gol, pressiona, não, aperta o gol Perta, até a festa tá conseguindo bater, vai Não vai não baixar, vai não baixar Perta o gol, pressiona, pressiona aí, pressiona aí Pra frente, agora, pressiona pra frente, já pressiona pra frente Pressiona aí, pressiona aí Não perde posição, não perde posição Liberação, liberação Isso, aperta mesmo, aperta mesmo. Pressiona aí, não larga daí, não larga. Pressiona, pressiona. Pressiona aí, tá acabado. Agora ele tem voo, bora. Segura, segura. 20 segundos. Pressiona, pesando, pesando. Não dá espaço, não dá espaço. Pressiona, pesando, pesando, pesando. Abre o ladrão Abre o safado